Salve, salve, galera! E aí, pessoal? Tudo bem? Eu não sei se por acaso tem alguém no Twitch. Duvido muito, duvido. Mas, de toda forma, deixo aqui o meu boa tarde para você ou vocês. Agora, se vocês com certeza estarão nos assistindo depois, um outro dia, um outro horário, seja aqui na roxinha ou lá na vermelhinha, desejo a vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O importante é que você esteja confortável para nos acompanhar em mais um podcast RPG com o Jambu, que é um podcast muito pretencioso daqui da galera da região norte, mais especificamente Estado do Pará, em que pretende dar pitaco, opinar e comentar sobre vários assuntos do RPG, mas sempre contando com apoio externo, contribuindo com a visão também externa, para não ficar só o nortista falando coisa a partir daqui do norte. Tem que ter um equilíbrio. E a Mione que vai fazer esse equilíbrio aqui com a gente. Daqui a pouco, ela e o Fábio que estão aqui comigo vão dar um oi. Mas antes, deixa eu situar vocês. Hoje, estamos no podcast número 7 e vamos tratar do assunto sistemas versus cenários. Qual combina melhor com qual? Esse tema foi escolhido pela galera da Associação Dundium Belém, que é uma associação de fãs e jogadores de RPG aqui de Belém, que se reúnem para criar um espaço confortável e seguro para fazer as suas jogatinas. Então, lá no grupo deles, eles se reúnem, escolhem semanalmente um tema para ser tratado aqui no podcast. E esse tema de hoje foi escolhido por eles. Quem quiser participar desse processo, vou deixar na descrição do vídeo, quando esse vídeo for lá para a vermelhinha, o link de acesso para conversar com o pessoal da associação e você bater um papo, ver se quer entrar ou não na associação e participar de todas as vantagens que a associação pode fornecer. Pronto. Feita a propaganda da parceria, agora vamos tratar dos nossos convidados. Aqui, inicialmente, convidei o Fabício, deixa eu abrir aqui, eu esqueci de abrir. Ah, é claro que faltou alguma coisa, tinha que ter faltado algo. Puxa raga, como é que tu esquece as coisas, menino? É porque eu sempre peço, gente, eu peço uma mini build de cada um. Eu quero fazer assim um afago, um levantar de bola da galera. E eu peço da galera uma mini build e, claro, naturalmente, com muita gentileza, eles me forneceram. E aqui está o do Fábio Correia. Ele começou a jogar RPG em meados dos anos 90. E após muitos anos envolvido com os mesmos cenários e sistemas, resolveu procurar por novidades. Assim, descobrindo uma grande quantidade de novos jogos e experiências de jogo que, por consequência, despertaram o seu interesse, especialmente em relação à produção nacional. Desde então, ele vem lendo e resenhando diversos livros no canal Resenhas Perdidos no Tempo, no YouTube. Fábio, diz um oi aí para a galera. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos bater esse papo aqui, que é sempre bom reunir com amigos para falar do que a gente gosta, né? RPG e suas variações. É isso aí. E, como eu disse, aqui está a pessoa que vai fazer o contraponto à nossa visão muito nortista estadual do Pará. Vem Mione Lefei. Ela tem 37 anos e tem uma paixão de longa data por RPG, que começou aos 11, com uma sessão improvisada na escola. Ao longo da vida, experimentou uma variedade de sistemas e versões, desenvolvendo um vasto repertório no mundo dos jogos de interpretação. Após uma pausa de alguns anos, Mione retornou ao RPG em 2022, transformando seu canal em um espaço focado nesse universo. Hoje, ela é integrante de três coletivos de RPG com outros criadores de conteúdo e está sempre pronta para novas aventuras e campanhas, expandindo ainda mais sua presença na comunidade de RPG. Mione, dê um oi para a galera. E aí, galera, tudo bom com vocês? E é isso, eu estou nervosa. Então, nesse momento, eu vou estar um pouquinho mais quietinho, mas daqui a pouco, depois de acabar de gelo, a gente se solta mais. E aí, ferrou. E aí, ferrou, é ótimo. Boa, que legal, bacana. Então, gente, está aí as apresentações. Agora, vamos contextualizar o tema de hoje. Como eu disse, o tema é sistemas versus cenários. Qual combina melhor com qual? Aí, alguém lá do fundo grita. Oh, raga, mas como assim combinar sistema com cenário? Pois é, camarada. Por exemplo, responda para si mesmo. Você acha que D&D, ou melhor dizendo, o sistema D20, é o melhor para emular uma aventura de fantasia medieval? Não sei. Você mesmo pode responder. Mas você só jogou D&D? Você já tentou jogar... Aquele do PBTA, que eu esqueci o nome. Lembra, Fábio? Dungeon World. Dungeon World. Ou então, já tentou jogar D20, o Tormenta, dentre outros que tentam emular fantasia medieval? Pois é, qual é o sistema que melhor abarca o fantasia medieval? Aí eu vou para um outro campo. Mundo das Trevas, com o seu Storyteller, é o melhor sistema para emular uma aventura de terror pessoal? Muito se comentava no passado que Vampiro não conseguia emular o terror pessoal. E eles não estavam mentindo. As edições anteriores sofriam para tentar trazer um pouco de terror. Todavia, já evoluímos muito de lá para cá. Tivemos vários novos jogos. A diversidade do que está vindo, não só lá de fora e principalmente aqui no Brasil, estão trazendo novas experiências para cenários e temáticas que a gente costuma jogar. Cyberpunk, terror apocalíptico, terror transcendental, até Passion de las Passionas, que é um RPG de romance novelesco. Então, tem aí muita coisa para vários gostos. E aqui a gente vai comentar o que poderia fazer um match entre sistema e cenário. Essa é a minha pergunta que eu já deixo lançando aqui para o Fábio começar a responder. Então, basicamente, a gente vai fazer aqui hoje o, entre aspas, o Tinder do RPG. O match entre o cenário e sistema. Ou alguma coisa assim, né? Bom, vamos lá. Para a gente começar aqui a nossa brincadeira, o nosso bate-papo. Acho que, como considerações iniciais, eu acho que o lance, pegando o gancho no que tu falaste, é o seguinte. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é a experiência de jogo, né? Porque tu falaste assim, ah, será que o D20 é o melhor sistema para emular a fantasia medieval? É destes outros exemplos lá, Dungeon World, Tormenta e vários outros sistemas de fantasia medieval? Só que eu acho que, na verdade, a questão vai no seguinte sentido. Cada sistema, ele vai te proporcionar, ou vai buscar proporcionar, uma experiência de jogo específica. E vai identificar ali, segundo os criadores ali, segundo os game designers, o que é mais importante para eles destacar. Porque dentro da fantasia medieval e de qualquer outro estilo de RPG, temática de RPG que a gente possa pensar, tem várias vertentes. Então, eu tenho fantasia medieval, eu tenho aventurona básica, eu tenho fantasia sombria, eu tenho fantasia épica, eu tenho low fantasy. Então, assim, mesmo dentro da própria fantasia, tem diversas vertentes. E aí, cada uma delas vai apresentar um sistema que vai te proporcionar, na minha opinião, uma experiência de jogo adequada para aquele tipo de enfoque que os game designers quiseram fazer ali naquele jogo específico. Eu acho que, assim, para início de conversa, eu acho que isso é uma boa coisa para a gente refletir aqui no nosso papo. Boa. Bione, sua contribuição? Então, eu tenho mais uma visão, assim, eu não sei qual a visão de vocês, mas a minha visão é sempre muito a visão do jogador, né? Eu não sou uma pessoa que narra RPG, eu nunca narrei. Tipo, eu tive uma experiência e eu não gostei muito, entendeu? Mas, assim, eu acho que realmente, apesar de... Entre muita contradição, eu já tive um bate-papo sobre isso, de tipo, ah, tem cenários, tem sistemas que não podem ser jogados com cenário, etc. Eu acho que depende muito, assim, tanto um pouco da criatividade do narrador, entendeu? Até para intercalar, porque você pode, assim, ter uma ideia de um cenário, mas, ao mesmo tempo, adaptar esse cenário a um sistema que você acha mais interessante, entendeu? Então, eu estou jogando um RPG que, atualmente, que é um RPG de Harry Potter e que o sistema está sendo usado é o sistema do Avatar, entendeu? E que não era antes. A pessoa, ela foi, gostou do sistema de Avatar, viu que vai se encaixar na parte que ele quer, falou, ah, vou usar o sistema de Avatar agora para fazer. Então, eu acho que depende muito dessa parte da criatividade. Mas, é lógico, você não tem como fazer, por exemplo, ah, eu vou fazer um RPG, mais um cenário, né? Eu quero fazer uma coisa mais leve, uma coisa mais comédia, etc. E vou usar o sistema de Call of Couture, entendeu? Não vai rolar. Então, assim, lógico que a gente tem que respeitar alguns sistemas, porque eles são feitos para determinados cenários, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não vem muito de ferro e fogo. Tipo, esse cenário você só pode jogar nesse sistema, entendeu? Perfeito. Eu vou aproveitar essa tua fala, Mione. Tu falou, acho que é algo que, por acaso, é assunto de longas conversas entre eu e o Fábio e um grupo de amigos de RPG. Sempre surge esse assunto. Nossa, impressionante. Porque eu e o Fábio, a gente defende uma amplitude de possibilidades de jogo de RPG. Porque a gente entende que um só RPG não consegue emular todas as experiências que a gente gostaria de vivenciar em um determinado jogo de RPG. Por exemplo, quando o pessoal joga o chamado de Cotulú, fica subentendido que eles querem vivenciar uma aventura de terror. Como é que a gente fala, Fábio? É terror... Horror cósmico. Horror cósmico. É diferente que quem quer só matar monstros numa aventura de D&D. E aí, numa dessas conversas, aí fala... Ah, mas em D&D a gente consegue planejar, interpretar e tudo mais. Não, consegue de fato. Mano, qualquer RPG você consegue. Só que o quanto esse sistema conversa com o que você deseja. Essa é a nossa grande questionamento. Se o que você quer é um pouco mais de interpretação, aí a gente começa a questionar. Será que D&D é a melhor opção para você? Você já experimentou outras coisas? E aí o Fábio comentou algo que eu achei bem interessante. É importante a gente verificar o que a gente quer de fato vivenciar no jogo. Para a gente poder escolher aquilo que a gente atende. Porque quando a gente acaba focando muito num só sistema, a gente começa a desvirtuar tanto ele, que ele deixa de ser aquilo que ele foi inicialmente proposto. E aí se pergunta, não era melhor você ter explorado alguma outra coisa? O que você acha disso, Mione? Então, eu acho que assim, como eu falei, acho que tudo varia muito da questão do narrador. Entendeu? Eu acho que o narrador, o mestre, ele tem um papel fundamental em saber o que fazer. Porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu, quando eu vou jogar, eu não sou aquela pessoa, ah, eu vou combar a minha ficha, eu quero dar o maior dano, entendeu? Não. Eu, quando eu jogo um RPG, a minha ideia é, tipo, fazer, ser o mais fiel possível ao meu personagem. Então, assim, eu vou buscar sempre me focar no personagem, no RP, no que ele vai fazer, entendeu? Como ele vai agir. E eu acho que quando a gente fala, e aí tem gente que é muito essa coisa de, eu quero montar um combo, eu quero batalha o tempo todo, entendeu? Então, eu joguei, já joguei algumas aventuras com jogadores, que era assim, o cara só se interessava pela parte da batalha. O resto, a gente ficava, tipo, tentando até trazer ele pra participar das conversas, da investigação, mas ele não queria. Então, eu acho que cabe muito o mestre. Eu acho que, assim, existe alguns sistemas, e agora eu não vou conseguir citar exemplos, mas que eles são muito engessados, em muitas regras, em muita coisinha, cada milímetro de coisa que você vai fazer, você precisa ler a regra, se o seu personagem vai poder. E aí, eu acho que, assim, é uma parte que, dependendo de quem está jogando a mesa, se for uma coisa que você vê, que os jogadores estão achando chato, aquela parte daquele sistema que está sempre planejando, está sempre você tendo que, ah, eu vou rodar um dado para eu poder dar dez passos aqui, entendeu? Basicamente isso, é o mestre saber alternar em relação a isso. Mas, por exemplo, lógico, você pode procurar sistemas que se adaptem melhor à sua aventura, e não só à sua aventura, mas aos seus jogadores. Porque você vai ter jogador que quer fazer, só quer batalha, só se interessa por isso, mas você quer jogador que quer ter o famoso episódio da praia, entendeu? Que quer fazer um RP, que quer fazer uma construção de personagem. Então, assim, teve um aqui, eu fui pegando dicas ao longo da semana sobre sistemas, cenários, etc., porque eu tenho muito problema para me lembrar do nome dos sistemas que eu joguei, entendeu? Mas uma das coisas que eu separei foi exatamente em relação a isso. Por exemplo, você vai jogar um RPG de super-heróis, tá? Ah, a galera que vai jogar esse RPG comigo, eles são uma galera que gosta mais de porradaria, bater, meter a porrada, etc. Então, acho que o melhor sistema que você teria para isso seria Mutantes e Malfeitores, que ele é mais focado nessa porradaria. Ah, eu vou jogar super-herói, mas a galera que joga super-herói comigo, eles são focados em fazer lore, em fazer, ter uma BG grande, fazer um personagem que começa, tá começando, né? É um super-herói mais jovem, e eles gostam mais de estilo narrativo, então eu vou buscar Mestres, por exemplo, entendeu? Ela já tem essa pegada maior. Então, eu acho que depende, daria talvez para você pegar um Mutantes e Malfeitores e botar ali uma parte mais narrativa, como eu falei, depende muito do Mestres e do apego que ele tem às regras, entendeu? Mas, se tem outro sistema que atende melhor essa ideia, vamos no outro sistema. Um show de bola. E tu, Fábio? Não, é exatamente isso. O meu ponto é exatamente isso que a Mione falou por último. Se tem um sistema que se adequa melhor, por que eu vou ficar insistindo num que não me atende completamente? Porque, assim, por exemplo, eu gosto sempre de dar o exemplo do D&D, porque ele é o mais conhecido, enfim, e às vezes é mais fácil para as pessoas entenderem mais ou menos. Mas, assim, vamos lá. O D&D, ele é um sistema focado em, combate tático, porque ele vem de toda a tradição do Wargame e tal, não sei o quê. Então, muito embora ele já tenha avançado muito, em todas as edições e tenha incorporado outras coisas, mas ele continua tendo aquela base do combate tático. Isso quer dizer que eu não posso jogar uma aventura de intriga no D&D? Claro que pode. Isso quer dizer que eu não posso jogar uma aventura de D&D inspirada nos mitos de Cthulhu ou com terror gótico e tal, tem Ravenloft que tenta emular isso. Mas é aquele negócio, qual é o ponto forte do sistema? Qual é o carro-chefe dele? É o combate tático. Então, o mestre pode adaptar o que ele bem entender, pode criar a regra da casa e tal, mas ele não vai, em tese, a não ser que ele mude completamente as características do jogo, mudar esse ponto central. Então, como a Mione falou, se eu quero jogar uma aventura de super-heróis mais na porradaria, ah, eu vou para um mutantes e malfeitores, se eu quero outro, eu vou para o Mesh, se eu quero uma coisa mais investigativa, eu posso pegar, por exemplo, o City of Mist, que não é bem de super-herói, mas eu posso adaptar mais facilmente para uma história investigativa. Então, esse, para mim, é o ponto principal. Qual é a experiência de jogo que você quer ou, para a gente usar um termo que está em voga aqui, na seção zero, você vai conversar ali com todo mundo, vocês estão afim de que estilo de jogo? É pancadaria? É investigação? É zoeira? É despretensioso? E a partir disso, a gente vai tentando ajustar ali, de repente, escolher o jogo ou qual é o melhor sistema a usar, se eu quiser pegar só um cenário e colocar uma regra que não seja exatamente a regra original daquele cenário, enfim. Então, eu concordo com a Mione que depende muito do narrador em conjunto com os jogadores, mas reforçando o que eu falei no início lá, identificarem qual é a experiência de jogo que eles querem, qual é o estilo de jogo, qual é o tipo de jogo, porque a partir daí fica mais fácil você fazer esse casamento aqui entre cenário e sistema. Verdade. Eu acho que também uma coisa que depende muito quando você vai escolher um sistema para jogar com o pessoal é o seguinte, entender entender como são aquela galera que tu vai narrar. Porque é o seguinte, não é só, aí a gente é de uma questão de não é só tipo a porradaria ou fazer uma coisa mais narrativa, entendeu? Mas é também entender, por exemplo, essa galera que eu conheço, existe alguns sistemas que eles são extremamente complexos na hora de você criar uma ficha, entendeu? Eu tenho uma ficha que eu fui criar e foi de cyberpunk. Que assim, você basicamente, nossa, foi um quebra-cabeça tão grande montar, e eu sou muito de construir o lore de personagens e etc. Mas ele tem um sistema que você rola dado para tudo sobre o seu personagem. Para saber o que vai ser, qual o passado dele, quais são os inimigos, etc. Você rola dado para tudo. E eu tive que fazer um extremo quebra-cabeça para poder montar a história da personagem. Porque tinha tanta regra só de bolar a BG deles. Então, se você não tem uma galera que gosta, dependendo do pessoal que você joga, a galera não vai ter saco para poder ler e entender tanta regra, entendeu? Ou já vai começar desmotivado na sessão. Então, também é interessante você saber qual é o perfil desses jogadores. Você acha que eles vão ler aquele que é maço de regra para criar o personagem? Entendeu? Eu sei que para o narrador, ele tem, ele acaba tendo que ler muita coisa para poder criar uma aventura. Mas para o jogador, às vezes, não é tão necessário ele ler tudo. Então, por exemplo, eu estou numa aventura de Tormenta. Cara, eu fui falar assim, eu não vou criar personagem com poder, não vou criar maguinho. Porque é muita coisa para ler, é muita coisa para saber. Então, eu criei um personagem que é só porrada, só chego e bato. É isso. Entendeu? É fácil. Eu tenho dado, é para rolar, tanto acerto, tanto não acerto, você bateu, bateu, você não bateu, não bateu mais. E pronto. E aí, eu não li em nenhuma parte sobre a parte de magias e etc. Porque, para mim, como jogadora, naquele momento, não importa as magias que vão ter. Entendeu? Vocês tocaram no assunto que isso eu vivenci no passado como um dos conflitos e, na época, eu não tinha essa noção da gente poder conversar, como o Fábio falou, o tal da Sessão Zero e o contrato social entre as pessoas que irão jogar uma aventura de RPG. Como eu venho de um custo muito grande de jogar Vampiro à Máscara, as minhas aventuras, sejam jogadas ou narradas, eram muito voltadas para a interpretação de personagens. E aí, toda vez que eu me propusia de jogar D&D, eu entrava em conflito com os demais jogadores, não só pelo desejo de querer representar o personagem. Como, por exemplo, a Mione citou, eu não tinha vontade nenhuma de querer ver qual era a melhor performance do meu personagem. Eu só simplesmente colocava qualquer coisa lá na ficha e vamos que vamos. Só que, o grupo em específico, era um grupo tático. Eles queriam explorar as melhores possibilidades para derrubar os monstrinhos que o mestre colocava na nossa frente. E eu não estava nessa vibe. Aí, vira e mexe, rolava uma discussão entre eu e o grupo. E aí, quem é que estava errado? Eu ou o grupo? Eu digo que nenhum dos dois. O que faltou foi a gente sentar para conversar o que a gente queria. E aí, eu trago à tona, na nossa conversa, uma terceira variável que a Mione já levantou essa bola. O nível de complexidade que as pessoas querem vivenciar numa mesa de RPG. Por exemplo, eu vou citar aqui Terra Devastada. Eu gosto muito do Terra Devastada por ele trazer um sistema muito simplificado e de rápido entendimento de você sentar e jogar a depender da sua disponibilidade. E ele trata de um assunto que é de uma temática geral que é o Apocalipse Zumbi. E o que não falta é jogo de Apocalipse Zumbi aí no mercado. Mas eu acho legal do Terra Devastada que ele foca muito na degeneração psicológica do personagem. Tanto é que quando envolve qualquer outra ação de conflito físico, não há o enfoque dele. Você consegue emular algumas rolagens de dados que têm essa vertente física, mas no final das contas o que ele quer explorar do teu personagem é o quanto ele consegue se manter íntegro para não degenerar psicologicamente. E isso me agradava muito e toda vez que eu conseguia transmitir essa ideia para o pessoal que jogou comigo, eles compravam a ideia e seguiam em frente. Ou seja, a gente no começo conseguia chegar ao acordo do que a gente desejava vivenciar em jogo. Mione, o que tu acha disso? Cara, eu acho que assim, você tem, como você comentava assim, a quem estava errado naquela questão, eu acho que é tudo é você partir de um equilíbrio e é uma frase que existe no meio da RPG que hoje em dia às vezes as pessoas não levam tão a sério porque simplesmente quem streama, entendeu? Eles querem trazer pessoas grandes para o canal para poder terem público, mas eu acho que a RPG continua sendo um jogo para você jogar entre amigos, entendeu? Por quê? Entre amigos vocês resolvem. A gente tem, eu estou jogando agora uma aventura que é o que é 99% de Nex, que é de Ordem Paranormal, então assim, é uma aventura que é considerada impossível até como a gente chama porque o Seba te falou que seria impossível uma aventura com 99% de Nex e a gente resolveu mostrar que não é tão impossível assim. E na mesa a gente tem, a galera gosta muito assim de interpretar, mas a gente tem também os combeiros, entendeu? E a gente tem quem a gente chama de enciclopédia, que é o Tico, que é a nossa enciclopédia de Ordem Paranormal. Ele sabe mais do que o próprio livro, se duvidar, basicamente. Então assim, o Tico, desde a primeira vez que eu fui fazer personagens com ele, ele me ajudou a montar uma ficha e fazer combar os rituais, uma parada que eu nunca pensei em fazer. Mas a gente, por exemplo, a gente está lá pela interpretação, mas termina a sessão, a gente já começa a perceber assim, isso daí foi um combinado que a gente teve com o narrador, que a gente criou um grupo à parte dos jogadores para a gente poder bolar a estratégia de como matar as criaturas, porque são as criaturas extremamente fortes. Então a gente montou esse grupo e a gente passa a semana tipo, faz isso, fulano faz aquilo, o Beltrano faz assim, entendeu? Criando essas estratégias. Então ao mesmo tempo que lá no Beleza, na hora que a gente está jogando, a gente está na pura interpretação, a gente não para para criar estratégia durante a sessão, entendeu? Até mesmo porque seria uma coisa muito chata a gente ficar tipo, eu tenho tal coisa que se combinar com tal coisa seria chato. Então a gente faz isso no pré. E aí na hora a gente já tem meio que assim as nossas estratégias combinadas para a gente bater nos monstros e tentar arrancar o maior dano possível deles, entendeu? Então como eu falei, tudo é uma questão de você saber fazer isso, você saber combinar. E se você está jogando entre os amigos, entendeu? Você consegue ter equilíbrio porque você está jogando entre amigos, você já tem uma proximidade, já tem assim, um costume de quais são as formas que cada um joga, qual é a missão de cada um na mesa, entendeu? Beleza, quem é a pessoa que vai sempre meter a porrada? O fulano, quem vai ser a pessoa que vai abalar as estratégias? Quem vai ser a pessoa que vai descobrir os enigmas? Então a gente acaba tendo sempre isso. Eu acho que eu fui e esqueci qual a sua pergunta. Desculpa! O que eu perguntei basicamente é o que você achava dessa questão, dessa terceira variável, a complexidade, você mesmo levantaste a bola, da complexidade dos sistemas diante da disponibilidade das pessoas de conseguirem assimilá-lo para se divertir. Tem casos que o Fábio sabe bem que a gente não tem tempo para sentar e olhar uma ficha inteira como se tivesse de cyberpunk. Ou então, por exemplo, Vampiro, a máscara quinta edição hoje. Hoje, depois de várias sessões que eu já narrei, eu vejo que o Vampiro hoje ele está complexo. Ele tem muito detalhezinho que até para quem narra é difícil de ficar assimilando e controlando e você gastando tempo para ter noção disso. O que é que tu acha? Então, eu acho que assim, o melhor RPG é aquele que é mais, o melhor sistema. Eu, não me cancelem ainda, eu vou explicar tudinho que eu vou falar agora. Mas o melhor sistema de RPG é o mais simples. Por quê? Todo mundo, hoje em dia, leva uma vida corrida. Entendeu? Ah, mesmo que você seja, pô, mas é, eu estou falando de adolescente, cara, mesmo que você não seja adolescente. Você tem escola, você tem as provas, você tem curso, você tem, todo mundo tem várias responsabilidades, independente da idade. E aí, você está estudando para a escola, você tem que estudar um livro desse tamanho para poder fazer uma campanha de RPG. entendeu? Você está no seu trabalho, preocupado com várias coisas do seu trabalho. Aí, você ainda vai parar para estudar um livro, assim, e tem alguns livros que eles são muito complexos na hora de explicar alguma coisa, entendeu? Então, por exemplo, para você ler sobre o que o seu personagem faz, você vai ter que ler uma lore enorme, entendeu? E assim, eu não estou falando, ah, não leio, eu amo ler, eu tenho uma porrada de livros aqui atrás, entendeu? E não são enfeites, eu já li todos. Então, assim, eu gosto muito de ler, eu sou o trabalho, meus trabalhos são sempre focados, né, em ler, em escrever e por aí vai. Mas, assim, às vezes você não vai ter um tempo destinado para você ler e interpretar cada livro. Eu faço anotações, o pessoal até fica zoando, né, porque, assim, eu tenho um caderno com anotações aqui das campanhas que eu jogo, sem zoeira, esse daqui, entendeu? Aqui, por exemplo, eu vou pegar, vou jogar hoje a campanha tal, vamos supor, hoje eu vou jogar Canales, aí eu tenho que ir algumas partes explicando sobre meus personagens e explicando sobre o que cada um deles faz. Mas, pegando um outro exemplo, o Shadowrun, que é uma campanha que eu estou jogando, eu tive que não só anotar o que a minha personagem é uma Tecnomund, então ela entra na Matrix e faz tudo por lá e ela tem algumas habilidades. Eu anotei as habilidades e para entender direito o que eram as habilidades, eu anotei as habilidades, eu anotei exemplo de como utilizar as habilidades e criei estratégia de como utilizar aquela habilidade, porque o próprio texto que tem no Shadowrun é muito complexo e não só é complexo como ele depende, tem algumas partes que ele depende, não só do Shadowrun, mas em vários RPGs, que ele depende muito da interpretação. Então, chega nesse momento que ele vai depender da interpretação, cada um vai interpretar de uma determinada forma. Então, por exemplo, é uma parada que eu gosto de fazer, eu anoto, mostro para o narrador. Está certo isso que eu anotei? É isso mesmo? Porque essa aqui foi a minha interpretação sobre aquilo, entendeu? E aí a pessoa fala, não, está certa, beleza, não, no Shadowrun aconteceu isso, eu peguei, vi algumas coisas, fiquei com dificuldade, falei com um amigo meu que já tinha jogado, ele fez as anotações para mim sobre alguns pontos e eu já mostrei para o narrador e foi falando, não, não é assim, esse daqui é assim, esse daqui é de tal forma, de tal forma. Então, já veio uma terceira explicação sobre como funcionava, entendeu? Então, eu acho que isso deixa muito complexo. É legal porque você, assim, um sistema complexo tem um lado positivo que você acaba sendo, ele fica com menos chances de você errar, de você ter uma falha ali, porque, tipo, ele vai estar desvendando tudo direitinho, mas, ao mesmo tempo, se você quer trazer novas pessoas para o meio do RPG, isso, inicialmente, vai assustar. Então, eu gosto muito de sistemas fáceis, que está ali bonitinho, explicadinho, a prova, digamos assim, a prova de falhas, lógico, nenhum deles vai ser totalmente a prova de falhas, porque sempre vai ter uma situação diferente do qual ninguém tinha pensado, a pessoa que escreveu o sistema não tinha pensado. Mas, se você deixar as coisas mais fáceis, e aí vem a questão, menos regra para tudo, se torna mais fácil para a galera curtir, da galera participar, curtir, e apreciar para outras pessoas, entendeu? Porque vai ser mais fácil você trazer novos jogadores. Boa. Fábio, eu vou passar para ti um pouquinho mais embolado. Eu gostei muito da fala da Mione, porque eu vivenciei muito isso narrando Vampira Máscara. Tem muitas questões, e principalmente poderes, de Vampira Máscara, que cabe interpretação. E aí, moleque, quando entra interpretação, é o para para acertar. Porque tem, como ela mesmo disse, ela precisou anotar no caderno, apresentar o entendimento dela para o narrador dela e eles chegarem ao consenso. Mas tem pessoas que não são fáceis de chegar ao consenso. Aí já tem outro nível de complexidade na decisão de que melhor sistema. Porque, às vezes, a simplicidade, como a Mione falou, pode ser muito vantajosa considerando o tempo que se tem disponível. Mas tem pessoas que querem vivenciar o detalhismo de algo que, por exemplo, a simplicidade não vai te entregar. Fábio, segue com o que eu comentei agora e o que mais a Mione comentou. Eita, vamos lá. Olha, eu acho que eu estava ouvindo vocês falarem, eu estava lembrando aqui de algumas situações que eu acho que encaixam aí mais ou menos no que vocês estavam comentando. Porque assim, primeiro, hoje, pessoalmente, eu vou mais para o lado dos sistemas mais simples até mais narrativistas, seja pela questão do tempo mesmo, mas eu descobri que eu me divirto muito mais com esse tipo de jogo, porque eu sinto que, e ultimamente, nos últimos anos, eu tenho atuado mais como narrador do que como jogador, eu sinto que esses jogos, eles me dão uma liberdade maior de criação. Porque, por exemplo, se o jogo for muito detalhado com um sistema muito pesado, fica mais trabalhoso para o narrador ver qual é o detalhe do monstro e tal, do inimigo, equilibrar aquilo ali com o nível de poder dos jogadores e tal, e o monstro tem 500 magias, e como é que eu vou lembrar? É uma confusão. Hoje em dia, eu prezo mais por coisas mais simples e que eu possa inventar ali na hora e tal, porque isso faz parte do sistema. Isso está previsto que o sistema tem lacunas justamente para serem preenchidas pelo narrador em conjunto com os jogadores em algumas situações. Então, eu considero isso hoje em dia mais divertido e mais prazeroso para mim. Mas, por outro lado, pegando já um pouco do que o Haga falou, eu sinto às vezes essa resistência barra desconhecimento e falta de costume de utilizar esse tipo de jogo que às vezes pode travar um pouquinho a história, mas aí pegando algo que a Mionia falou também lá atrás, se você está jogando com amigos, isso se resolve de maneira mais fácil e eu vou dar um exemplo que o Haga conhece aqui. Atualmente, eu narro para dois grupos. Um grupo com menos gente, com três pessoas e um grupo maior, com quatro, às vezes cinco. Nesse grupo de três pessoas, é o grupo mais antigo e a nossa proposta é, de tempos em tempos, a gente vai mudando o sistema para testar jogos novos. Então, a gente joga, sei lá, três, quatro, cinco sessões, dez sessões no máximo e aí troca o sistema e tal. Geralmente, são sistemas simples porque a gente está trocando com mais velocidade e o foco maior na interpretação. E tem sido uma experiência muito recompensadora, mas no iniciozinho tinha uma certa dificuldade porque a maioria das pessoas está acostumada em ter um sistema mais pesado, vamos dizer assim, que vai prever todo tipo de situação e aí chegava na situação lá, o que eu jogo? Não sei, peraí, deixa eu pensar, como assim não sei? Não, não tem na regra, como não tem? Não, peraí, calma, porque o sistema funciona de outra maneira e isso foi se ajustando e hoje em dia eles gostam dessas experiências novas. E o outro grupo, nesse outro grupo, apesar de ter também um foco também na interpretação, a gente já joga sistemas mais pesados, mas qual é que é o lance? O que foi libertador para mim nesse sentido? Se você está jogando com amigos e se a proposta também é conhecer sistemas novos, só que sistemas um pouco mais pesados, a gente se permite algumas liberdades. Então, agora, atualmente, eu estou narrando para eles Savage Worlds, o Deadlands, mas o Savage é o sistema genérico que é tipo um, sei lá, um GURPS mais moderno, vamos dizer assim. e ele é muito cheio de regras e ele é muito modular também, mas o que eu acho interessante, pelo menos da maneira como a gente está jogando, é o seguinte, a gente usa as regras do que a gente quer. A gente não tem a obrigação de saber todas as regras de cabeça, de saber tudo aquilo ali detalhado. Eu anotei ali o básico, o principal ali do sistema, mas se na hora eu não lembrar, se na hora foi, passou, acabei de ver agora para preparar a próxima sessão que a gente usou algumas regras erradas na sessão passada e está tudo bem, sei lá, não tem problema nenhum, da próxima a gente corrige e vamos embora. Hoje em dia o meu foco é que as pessoas se divirtam, que todo mundo se divirta, inclusive o narrador. Então não pode ser uma coisa penosa para mim, meu Deus, vou ter que perder um tempão essa semana aqui preparando, não, vamos aqui, vamos no rumo, vamos aqui que a gente se diverte e aí a gente vai ajustando as coisas. Então no final das contas, lembrando um pouquinho ali, nem sei se eu estou lembrando da cena certa, mas do Matrix que ele está lá que ele aprende como é que ele vai entortar a colher e tal, e o garotinho falava colher, mas não existe colher. Então sistema, não existe sistema. Você vai se ajustando ali, você vai criando alguma coisa, o importante é que todo mundo se divirta. Então, sistema pesado, use o básico, use o que você se sentir confortável, sistemas mais simples, transmita a ideia básica ali, que o sistema quer passar e convoque os jogadores para construir a história junto com você, porque isso está, na minha opinião, está muito intrincado, muito misturado ali com os sistemas narrativistas, essa questão da participação dos jogadores. E no final das contas, para mim, hoje em dia, as regras de ouro são RPG é para ser divertido para todo mundo e RPG é aquela básica que tinha em todos os livros, RPG é estar com amigos. Então, isso aí já é 50% da diversão, na minha opinião. Tá. Então, eu vou aproveitar a fala de vocês e vou agora para a zona fora do conforto. A gente está falando muito dessa escolha de sistema, cenário e complexidade considerando o grupo ideal, pessoas amigas. Contudo, o Fábio já fez o que eu vou relatar agora, não sei se a Mione fez, ela vai poder confirmar ou não, se já teve uma experiência, a gente de vez em quando narra em evento. Geralmente, é em evento em que faz uma mistureba doida de culturas que são os otakus de anime, geek, misturam tudo lá e geralmente nesses eventos tem salas de RPG. Galera entra lá e quer fazer uma partida de RPG a jato. Pega lá uma aventura on shot, senta, pá e joga. E aí, como saber conciliar esse desejo de só simplesmente chegar, sentar lá e jogar com o que se tem de disponível de cenário e sistema? Vocês já tiveram essa experiência? Eu vou começar pelo Fábio, daqui a pouco a Mione contribui. Fábio? Eu já tive essa experiência de narrar em evento e assim, é um pouco mais complicado porque você não sabe com quem você vai jogar. Mas ainda assim eu acho que tem algumas dicas que podem ser interessantes. Eu nem fiz isso das primeiras vezes mas depois eu fui aprimorando, vamos dizer assim. Então, eu vou para um evento, eu tenho, primeiro, clássico, aventura pronta, pelo amor de Deus. Ou então, alguma coisa assim que você possa jogar ali na hora de improviso se for esse o interesse da galera. A gente vai chegar lá. Então, sei lá, uma, duas opções ali de aventura pronta com um sistema mais simples, personagem pronto já. Olha, galera, tenho essas opções aqui, está aqui os personagens, vocês escolham aí e vamos embora sentar e vamos embora jogar. De repente, eu até faço aquela introdução que eu já meio que direciono o grupo para um ponto tal para a gente começar ali mesmo no valendo para não perder muito tempo. Agora, é legal também antes de começar de fato, você tentar conversar um pouquinho que seja ali com a galera nem que seja para pegar ali a expectativa principal deles. Vocês estão afim de que? Vocês gostam de jogar como? Vocês nunca jogaram? O que vocês imaginam que é um jogo de RPG? Para eu tentar atender aquelas expectativas. Então, a gente já jogou alguma coisa e tal. O que vocês já jogaram? Para eu saber mais ou menos qual é o tipo de experiência que eles já tiveram. Vocês costumam jogar como? Vocês querem só enfrentar monstro aqui? Vocês gostam de enigma? Vocês gostam de alguma outra coisa? Sei lá, eu tento, assim, rapidinho ali, ter pelo menos uma ideia geral e eu sempre deixo claro que eles podem contribuir com alguma coisa, com alguma ideia e tal durante o jogo. Porque, assim, eu acho que para jogar num evento, você não está jogando a campanha da sua vida, você não está jogando a campanha épica com seus amigos, você está ali para ou apresentar o RPG para alguém ou para chegar no objetivo principal que eu falei ainda agora que é todo mundo se divertir. Então, se você relaxa um pouco nas regras no seu jogo normal com seus amigos, no evento mais ainda. Então, vamos embora. O negócio é manter ali a coisa andando e a galera se divertindo. Então, basicamente é isso. Eu tento conversar um pouquinho rapidinho ali com todo mundo e tenho essas opções e tento fazer as opções um pouquinho diferenciadas para também já tentar dar uma selecionada. Então, sei lá, uma fantasia medieval com um sistema bem simples, um cyberpunk agora, assim, também com um sistema mais simples que tem o CBR, os jogos da Solo 10 que eu gosto muito que são sistemas bem simples que você pode pegar ali ou de terror ou de cona, então dá para misturar um monte de coisa. Então, assim, escolhe umas duas, três coisas ali variadas e deixe a galera decidir que só isso já vai te dar um direcionamento, assim, mais ou menos de como lidar com essas coisas. Situações difíceis podem acontecer ou não, mas aí se você está em um evento, você sempre tem aquela opção de fazer algum evento cataclisma que terminar logo o jogo e pronto, mandar todo mundo para casa. Boa. Bione, sua contribuição. Então, eu não tenho muito costume de ir em evento, eu não saio muito de casa, mas eu fui, eu fui, há muito tempo atrás tinha um encontro internacional de RPG que aconteceu em São Paulo e eu fui duas vezes lá. Na segunda vez, eu fui jogar até um sistema, eu fui jogar Carmen Sandiego em live action, né? e, cara, assim, foi bem divertido, mas era realmente um sistema mega simples. Você chegava, eles tinham uma lista lá de personagens que tinha disponível, você pegava, sua ficha já estava pronta, existiam três atributos só na ficha, entendeu? E aí, todas as decisões, ah, eu quero atacar fulano, eu quero, sei lá, investigar, aí você jogava Joaquim Po, entendeu, nem com dados, Joaquim Po, aí se você ganhasse, a pessoa tinha que te falar ou você acertava a pessoa. E eu acho que para um evento, é bem isso, porque assim, beleza, você vai ter gente que vai estar chegando lá no evento que já conhece milhares de sistemas, entendeu? E poderia montar uma ficha em cinco minutos. Mas eu acho que talvez a ideia de um evento, de você ter uma mesa de RPG no evento, é talvez você apresentar para pessoas que não conhecem. Apresentar um RPG. A maioria desses eventos, muita gente, assim, pelo que eu já vi, de lugares que tem mesa de RPG, de eventos não, tem eventos, lógico, só focados em RPG, e aí beleza, daí vai a galera que conhece RPG. Mas esses eventos mais abertos, que você tem pessoas de todas as tribos, entendeu? É interessante você focar nas pessoas que não conhecem. E novamente, muita regra, primeiro que não vai dar para a pessoa decorar e aprender as regras todas ali no RPG. E vai distanciar essas pessoas. Então é pegar assim e fazer aquela coisa simples. Eu acho uma coisa que eu conheci há pouco tempo, que é RPG de panfleto, não sei se vocês já ouviram falar. RPG de panfleto, cara, pega RPG, vê alguém que tem, alguém que faça, entendeu? Vou pegar esse RPG de panfleto e vou levar. Vou perguntar para a pessoa se eu posso imprimir, se eu posso... Tem algumas pessoas que disponibilizam. O próprio Lucas Gandra do Mar de Contos, ele tem RPG de panfleto que ele disponibiliza para as pessoas. Então pega, leva alguns panfletos desses, entendeu? Imprime em uma folha 4, faz a dobrinha bonitinha, tira a xerox se for e leva, entendeu? Porque aí você já vai ter ali toda a mecânica explicada em uma folha 4 e na própria folha, pelo menos esse que eu vi do Lucas, você já tem como montar sua ficha ali na própria folha. Então é uma parada interessante porque você vai estar apresentando RPG para pessoas novas que talvez não conheçam RPG. Ela vai dar de cara com aquele sistema que ele é fácil extremamente fácil para acabar no panfleto, tem que ser fácil. Então vai estar dando de cara com aquele sistema fácil. Você montou uma aventura bacana, entendeu? Cara, você vai provavelmente trazer uma pessoa para o mundo do RPG para ela começar a entender um pouquinho mais para frente talvez a complexidade. Mas realmente assim, pegar um sistema complexo para você jogar ali, não tem como, a não ser que você faça. Acho que talvez uma mesa, um evento que ele seja focado em, é um evento de RPG, entendeu? Você pode trazer até um sistema um pouquinho mais complexo, mas com certeza, ficha pronta. Não tem como a galera montar ficha ali na hora. Então, uma coisa que eu acho que deveria ter, se tem, eu peço perdão, porque como eu não tenho acostumado em eventos, eu não tenho noção se é isso, se é assim que tem. Mas vai ter ali uma mesa, eu acho que uma das coisas principais que você deveria ter na mesa é como vai ser. Então, por exemplo, eu vou ter aqui uma mesa de investigação que vai focar mais em tal coisa, entendeu? Para que a pessoa, quando ela for entrar naquela mesa, ela já saiba, ah, eu vou ter uma mesa de ordem paranormal, tá? Eu posso fazer uma mesa de ordem paranormal focada em você bater nas criaturas, ou focada em você fazer uma investigação. Então, quando eu for descrever minha mesa para o evento dos organizadores para fazerem a divulgação, eu já vou deixar lá clara a minha mesa de ordem para, o sistema de ordem paranormal, sinopse, faixa etária, quantos jogadores focada em investigação, focada em porradaria, entendeu? Porque a pessoa já vai para lá, ciente, e não vai ter uma experiência desagradável por tipo, ah, pô, mas eu queria investigar e a mesa era de porradaria, entendeu? Então, acho que é bem bacana deixar isso claro para as pessoas que forem jogar. Boa. A minha rápida contribuição é que com o tempo narrando aventuras on shot em eventos abertos com o público em geral, eu percebi exatamente isso que vocês relataram. Não dá para ficar trazendo, não dá para criar ficha na hora, esquece isso, isso não lhe pertence, para evento não tem como, e sistemas complexos. Não dá tempo de você explicar tudo e a pessoa ainda jogar. Foi por isso que eu acabei desenvolvendo um sistema próprio que eu criei exatamente só para eventos, que é o sistema interpreta. Ele só tem duas mecânicas e ele funciona exatamente da forma como a Mione relatou. Primeiro, eu verifico o que a galera quer vivenciar na mesa e que experiência elas querem sentir. E a partir daí, eu começo a desenvolver a narrativa em que o foco é a reprodução do desejo ali naquela hora das pessoas. Funcionou muito bem e eu sempre gosto de recomendar não só o interpreta, mas a ideia do interpreta para eventos, porque como a Mione falou e foi muito bem, a maioria das pessoas que vão para lá, elas estão a fim de conhecer o RPG. E aí, o melhor para conhecer é sistemas simples. Aí eu te concordo plenamente contigo, Mione. Meninos, agora caminhando para o fim, eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês. Vai ser um bate-bola. Eu vou citar um tipo de temática cenário e vocês me dizem qual é o sistema que vocês gostam ou gostariam de aplicar no cenário. Pode ser? Vamos lá. Então, bora. O primeiro, eu vou fazendo assim. A primeira pergunta o Fábio começa, a Mione termina, no outro já é a Mione. Fábio, assim a gente vai virando, ok? Se você quiser deixar o Fábio começar em todas porque eu demoro para pensar, você fica à vontade. Então pronto. Então tu te vira, Fábio. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Temática matar monstro. Old Dragon. Mione. Matar monstro? Eu acho que monstro geral, eu acho que a gente dá para utilizar o próprio, talvez, D&D. Entendeu? Não, mas assim, é o que tu gosta mesmo. O que é que tu acha? Então, é porque eu não gosto muito de matar monstros. Ah, isso é pronto, tá explicado, tá explicado, tá ótimo. Então assim, eu não costumo jogar focada nisso, focada, os jogos assim, mais focados nessa parte. Perfeito. Indo no mesmo caminho, mas é outra virada, experiência tática, Fábio. apesar de eu não gostar muito, D&D, que aí é o básico, eu vejo que a galera pira num grid. E tu, Mione? Cara, um sistema que eu gostei muito de fazer essa parte de tática, etc, uma coisa que você tem que parar para pensar muito, eu acho muito o sistema do avatar. Porque você tem muito parada, tipo assim, no avatar, eu não sei se vocês conhecem o sistema, mas você tem a parada de pontos de fadiga. E aí você ataca, se você ataca, você perde um ponto de fadiga. Se você evadir, observar, você ganha um ponto de fadiga. Então é uma parada que você tem que pensar o tempo todo, tipo, é você planejar. Quanto eu tenho? Quanto será que o inimigo pode me tirar? Aqui é melhor eu evadir, ele planejar e ganhar um ponto de fadiga. Ou será que o inimigo já está morrendo, é melhor atacar? Pô, mas se eu fizesse aqui, eu posso dar um ataque para outra pessoa? Então, eu joguei uma aventura, e desculpa, eu estava falando pra caramba, já quero bate bola. Mas eu joguei uma aventura em que o boss, o boss final do último episódio, eu literalmente, assim, eu fui a pessoa que mais deu dano nele. E eu dei mais dano dele só agarrando ele. Porque na parte de imobilizar, que era o que a minha personagem estava fazendo, eu estava usando evadir, observar, e aí a gente tem como aplicar um status. E aí aplicava o tempo todo o status nele de imobilizado. Porque aí imobilizado, ele podia gastar quatro, ele tinha que gastar quatro de fadiga para poder se libertar. e de todos os danos que eu dava, nenhum causava quatro de fadiga. Falei, pô, vou ficar usando esse direto. Então o cara saía, eu ia lá e agarrava, a gente ficou até zoando, tipo, está agarrando o velho o tempo todo, entendeu? Mas foi que salvou. Eu matei o cara agarrando ele, literalmente. Boa, boa. Outra, cooperativismo, Fábio. Cooperativismo? Vamos lá. Tá aí, olha, um jogo que rolou bastante isso foi o Infaernum. Infaernum. É, assim, não seria de primeira o que eu pensaria se eu não tivesse jogado já, ou pelo menos na experiência que a gente teve. Foi um jogo que rolou bastante isso, justamente para a galera poder sobreviver. E é um sistema com, é um jogo com um sistema super simples, muito mais para o lado narrativo, mas que a galera, pela própria, pelo próprio clima que o jogo gera e as roladas, as jogadas de dados serem perigosas, a galera acaba tentando encontrar meios alternativos e mais narrativos de resolver as coisas sem jogar os dados. Porque eles podem se dar muito mal jogando os dados. Então rola um cooperativismo que eu dificilmente vi em outros jogos, por incrível que pareça. Boa. E tu, Mione? Cara, eu estou conhecendo mais recentemente, porque acho que ele veio, ele está vindo agora, não acho não, tenho certeza, ele está vindo agora para o Brasil, que é o Tanares. E o Tanares, a parte interessante, ele é mais, acho que ele é mais considerado de cenário, mas tipo, ele tem uma mecânica muito legal, que ele tem uma ficha de equipe. Então você tem uma mecânica voltada, ele é considerado de cenário, você quer para falar de sistema? Mas é porque foi o primeiro que eu vi, assim, que tem, você tem literalmente algo focado, um sistema, uma mecânica focada em equipe, entendeu? Então mais cooperativismo que isso, eu não consigo pensar em outra coisa, entendeu? Porque ele tem esse foco. Verdade, confirmando o que a Mione falou, Fábio, eles têm, por exemplo, dentro do contexto de jogo, para justificar o cooperativismo mecânico, as arenas, e nas arenas, se você tiver uma boa construção de grupo, de mecânicas, é o que mais se supera. bem lembrado, muito bem lembrado, Mione. Seguindo, seguindo agora, fanfic, Fábio. Fanfic? É o que o pessoal dá para quando vão fazer aventuras com romance e relacionamentos entre personagens. Ah, tá, é porque eu acho que eu não tenho experiência de jogo nessa vertente, mas eu vou, eu vou no queridinho da galera, atualmente nessa vertente aí, que é o Passion de las Passionas, que apesar de não ser muito a minha praia, eu confesso que eu fiquei curioso para jogar só pela zoeira, né, porque assim, pensar num RPG, e eu já vi as pessoas conversando sobre ele, e vão desenrolando aqueles enredos, né, rocambolescos e tal, não sei o que, deve ser muito divertido de jogar, não conheço o sistema, mas deve ser divertido. Mione? Olha, eu vou conversar que eu nunca joguei um RPG assim, entendeu, mas, eu vou, eu vou colar do amigo, entendeu, eu vou colar dele, eu nem sabia que existia RPG assim, entendeu, focado nisso, eu vou, depois é uma pesquisada, mas, tipo, eu nunca joguei, nunca pensei nisso, nunca fui chamada para um RPG assim. É, recentemente, eu tive a oportunidade de narrar para um grupo de Vampira Máscara, ó, Vampira Máscara, em que três pessoas do grupo de quatro estavam com desejo de fanficar na aventura. Te manca? E realmente fanficaram, fanficaram valendo! Pessoal animado, né? Não, e o legal, Fábio, o legal aqui, já falando um pouco mais do fanfic, ou as aventuras de RPG que tratam de relacionamentos entre personagens, é que eles levam a coisa a sério, não é uma brincadeira, não é uma galho afada, eles levam, a série que eu digo, a série, não é algo desrespeitoso, não é algo para fazer sem qualquer coisa, eles colocam representações de sentimentos dos personagens, eles levam isso a sério e fica interessante para quem gosta de acompanhar. Enfim. Eu não sabia que tinha essas paradas, porque, por exemplo, eu não sabia que tinha um sistema mais focado nisso, porque, assim, eu já tive em dois RPGs que eu participei, um foi de vampiro e um foi de Ordem Paranormal, o de Ordem Paranormal eu já tinha falado, cara, meu personagem vai ter tido crush no seu desde que eles eram adolescentes, entendeu? Então, beleza, na hora que ela encontra ele, que ela passou muito tempo sem encontrar, ela fica vermelha e a gente ficava zoando porque, tipo, ela enlouqueceu e ele tirou ela do enlouquecendo uma vez, falei, pô, o Messi foi o crush dela, ela deveria ganhar mais sanidade só por causa disso, entendeu? Então, tinha esse lado da interpretação e o outro foi um vampiro, que é a minha personagem, ela ficava, tipo, ela tinha acabado de ser transformada e tinha um carinha legal lá e aí ela ficava zoando com ele, chamando ele de grandão e no dia que ela, tipo, ela foi pra uma missão que ela sabia que provavelmente ela não ia voltar, ela deu um beijo nele, etc, e saiu. Mas, tipo, não foi uma parada baseada, tipo, não sei, rola dados nesse sistema, tipo, vou ver se eu me apaixono por você e rola dados, como é que é que funciona? Tal como o Fábio, eu tô doido pra manusear o passion delas passionas pra saber como ele funciona, mas a premissa dele é que as mecânicas viabilizem esse contexto novelesco mexicano. Mas no caso que eu relatei de Vampiro, era muito mais pela vontade das pessoas jogando do que realmente pela mecânica, que a mecânica, ela não tá voltada pra isso, que é o que a maioria dos casos eu vejo acontecendo, são as pessoas com vontade de desenvolver isso dentro de um jogo, mas jogos mesmo desenvolvidos, eu só ouvi falar do passion delas passionas, eu teria que debruçar nisso. Eu lembrei aqui, Raga, eu não sei se vai exatamente nessa linha que tu falaste, mas eu lembrei de ter ouvido aqui por alto, eu não sei se é Monster Hearts ou Glitter Hearts, Monster High, Monster High, que é um jogo que assim, que eu acho que tá misturado ali na premissa mesmo do jogo, a questão do relacionamento entre os personagens, agora eu também não sei como é que é o sistema, não sei como é que funciona, então eu acho que tem esses dois assim que me vem na cabeça, o passion delas passionas eu tô esquecendo o nome, não é Monster High, eles são pelo PBTA. É, o PBTA já é mais fácil de você adaptar, narrativo e tal. Exato. Bom, pra fechar agora, se virem, é com vocês, Aventura Shonen. O que é Shonen? Desculpa. Isso é uma expressão japonesa para adolescente, só que menino, não é à toa que os animes, Dragon Ball Z, Naruto, Bleach, são considerados desenhos Shonen, porque geralmente é aventura de porradaria entre personagens. É, eu lembro de, quer dizer, eu lembro agora daquele do, do Ricardo, mas eu não vou lembrar o nome dele agora, eu vou já catar ele aqui, que é o, não, não é, tem o Super Shonen que vai sair do Universo Simulado e tem o do Ricardo que é daqui de Belém, que é aquele, a gente até falou dele já, meu Deus, esqueci o nome agora. O meu Deus também está fugindo, daqui a pouco eu lembro. É, mas assim, aí o sistema é baseado nisso, no estereado japonês. Toku System, exatamente, muito obrigado, Raga, você me salvou aqui de passar uma vergonha de esquecer o nome do jogo do Ricardo. É isso, Toku System e o Super Shonen Show, porque aí já é bem direcionado para isso, eu não tenho muita prática nesse tipo de jogo, eu não assistia muito o seriado japonês, mas eu sei que a galera curte bastante, então tem jogos já específicos voltados para essa temática. Sim, isso é uma característica bem forte dos desenhos Shonen, tudo termina em porrada, tudo, tudo é motivo para porrada. Mioni? Então, tem o sistema mais próximo que eu consigo pensar, porque é um sistema que falam, que é muito, falam porque eu só vou jogar mês que vem, uma aventura desse sistema, mas falam que é muito focado assim, para quem quer trazer, para quem quer fazer um anime, quem quer fazer um RPG de anime, é o 3DT, né, que ele tem muito, muito focado nisso. Não sei se é tanto, porque eu também não acompanhei muitos animes, eu tipo, acompanhei Dragon Ball, começo de Naruto, só, entendeu? Então, não sou muito desse universo, e o 3DT é um sistema que eu vou conhecer a partir do mês que vem, que vai ser quando eu vou ter uma campanha com ele. Mas eu não consigo pensar agora, assim, dos sistemas que eu conheço que talvez tivesse uma comunicação com a anime. Sim. Antes de eu citar um outro exemplo, eu vou te trazer uma questão histórica de 3DT, Mioni. A origem do 3DT é Defensores de Tóquio, por isso que é D-IT. Ele é um RPG criado pelo Kassaro para Dragão, Brasil, em que emulava aquelas séries japonesas de Tokusatsu, que são tipo Changeman, Jaspion e tudo mais. E aí, a galera curtiu tanta proposta que evoluiu para o 3DT e, enfim, o classicão 3DT. Por isso que hoje, qualquer jogo de super... pessoas shonen, personagens shonen, de porrada, magia, vai para 3DT porque ele é simples, é um sistema muito simples e tende bem para essa ramificação. A indicação que eu tenho para fazer que é um... foi lançado já há algum tempo e teve uma nova revisão foi o do Tiago Rosa e da... estou esquecendo o nome dela. Cario Densetsu. É um RPG desenvolvido por eles exatamente para essa vertente, para aventuras de combate de personagens. É da Nina, né? Da Nina, da Nina com o Tiago Rosa. Pessoal que gosta elogia muito o RPG. Um dia ainda vou parar para dar uma lida nele. Então é isso. Chegamos ao final de mais um podcast com o RPG com o Jambu. Falamos dessa combinação de sistema com o cenário e vimos que tem outras variáveis em torno disso na hora de vocês escolherem. Quero dizer para vocês que nos escutaram até aqui que tudo que nós dissemos até aqui não é escrito na tábua. Não é absolutamente engessado e verdadeiro. Ele serve tão somente para você colocar para pensar e ficar com aquilo que lhe te servir melhor. O nosso desejo aqui é poder contribuir com a sua escolha que melhor vai lhe trazer diversão como o Fábio trouxe. Agora para as considerações finais. Fábio seus comentários considerações finais e dizer onde é que a galera te encontra e dizer um até logo. Beleza. Bom primeiro Raga obrigado pelo convite é sempre bom a gente estar aqui para bater papo trocar ideia arejar um pouco a mente ouvindo outras opiniões isso é fundamental para que a gente reflita e melhore o nosso entendimento sobre o RPG e por que não sobre a vida em geral porque enfim a gente acaba falando aqui de várias coisas. Bom o que eu tenho aqui de consideração final a respeito desse tema é sempre conversem o grupo com o narrador e tal para ver quais são as expectativas o que vocês estão realmente afim de jogar para ninguém ficar ali só para completar o grupo e sem se divertir porque vai acabar atrapalhando influenciando na falta de diversão dos outros também e no mais talvez eu acho que relaxem um pouco nas regras e foquem mais um pouco na diversão lembra lá do Matrix não existe colher não existe sistema usa ali só o que te interessar só o que servir ali o mais importante no final das contas é que seja divertido para todo mundo se a regra está certa se a regra está errada depois você vê depois você corrige ou não continua jogando errado mesmo se é assim que a galera curtiu o importante é todo mundo se divertir quem quiser acompanhar o meu canal eu faço resenha de livros de RPG muitos capítulo a capítulo alguns dando uma visão geral depende do tamanho do livro então se você quer conhecer sistemas novos quer conhecer RPGs novos eu tento também trazer jogos diversos diversificados diferentes entre si para não ficar sempre falando do mesmo tipo de jogo é só procurar lá o canal resenhas perdidas no tempo quem quiser conhecer e seguir vou ficar muito satisfeito em recebê-los por lá beleza de resto é isso aguardo ansiosamente o próximo convite porque é sempre um prazer estar aqui batendo palco show Mione então eu faço nas palmas deles as minhas também eu acho que RPG é uma parada para você se divertir se está quebrando a cabeça se está rolando estresse é porque você está jogando errado e essa é a única forma de jogar errado RPG é se estressar se você quer jogar seguindo as regras ao pé da letra se isso for divertido para você beleza se você quer jogar criando suas próprias regras você também vai em frente o importante é se divertir o importante é chegar no final você falar assim caraca eu estou ansioso para a próxima sessão isso que é importante esse que é o sucesso essa que é a forma verdadeira de jogar RPG e você pode me achar em todas as redes sociais como Mione e The Fate todas elas eu sempre utilizo o mesmo nick eu tenho um canal no YouTube também com o mesmo nick lá eu trago bastante conteúdo sobre RPG principalmente sobre as campanhas que eu jogo você pode encontrar por lá tem resumo das campanhas tem criação de personagem então dá um pulinho lá que você deve gostar show de bola então está aí galera agradeço ao Fábio e a Mione por terem participado aqui de mais um podcast RPG com Jambu para a semana que vem já relato aqui para vocês já temos temas e pessoas convidadas e anotem aí para o dia 26 de outubro às 16 horas o tema será RPG vs Música criando narrativas baseadas em canções olha só o que a galera da associação Dundiom Belém escolheu de tema a gente que lute para desenvolver comentários sobre isso e para cá estarão presentes aqui do estado do Pará o Rafael que é integrante da banda Outland que pasmem as canções da banda são baseadas em aventuras de RPG e a convidada externa será a Ana Dabes que é do canal para quem gosta então está aí confirmado semana que vem não percam e para encerrar vamos à despedida tradicional daqui do canal onde em que eu vou pedir para o Fábio e para a Mione junto comigo dizer tchau Lilica tchau Lilica tchau Lilica tchau 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 Obrigado.